Olá, bom dia. Eu sou Roberto Camargo e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira 20 de fevereiro. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco em Itaguaí, no Rio de Janeiro, da fase de integração do primeiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Esta fase marca o início da montagem final do Riachuelo, um dos submarinos convencionais do programa. Depois desta etapa, o submarino será levado ao mar no segundo semestre de 2018. O programa, desenvolvido em parceria com a França, o PROSUB, prevê a construção de quatro submarinos convencionais, além do primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. De acordo com a Marinha, o programa gera benefícios como transferência de tecnologia, incentivo à indústria brasileira de defesa, além de milhares de empregos. Numa longa sessão que acabou após as duas horas da manhã, a Câmara dos Deputados aprovou o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. E nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que nos traz mais informações sobre esse assunto. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Roberto, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Foram mais de sete horas de sessão. A oposição chegou a entrar em obstrução para tentar impedir a votação. Mas por volta das oito e meia da noite, já havia em plenário número suficiente de deputados para iniciar a votação. O decreto precisa agora ser aprovado pelo Senado Federal em sessão, que deve acontecer ainda hoje. E ontem pela manhã, no Palácio da Alvorada, o decreto de intervenção no Rio de Janeiro foi aprovado pelos Conselhos da República e de Defesa Nacional, que reúne o presidente Michel Temer, ministros de Estado e parlamentares. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a intervenção não é militar, mas civil e federal. Nesse sentido, o governo está intervindo nas questões administrativas da segurança pública do Rio de Janeiro. A atuação dos militares não está a cargo do interventor e segue o modelo das ações de garantia de lei e ordem, já em prática desde meados do ano passado. Bom, nessa manhã, como parte da garantia de lei e ordem, as Polícias Civil e Militar e as Forças Armadas fazem uma operação na favela Kelsons, na zona norte do Rio de Janeiro. Desde ontem, agentes já ocupam várias regiões do Estado. Roberto. Está ótimo. Obrigado, Luana, pelas informações. Bom trabalho para você. E o ministro da Justiça, Torquato Jardim, emitiu nota reafirmando que o decreto de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro obedece o rito constitucional. O ministro destaca que a intervenção no Rio cumpre estritamente o ordenamento jurídico brasileiro e que servirá para aperfeiçoar a democracia do país. O decreto de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro suspendeu a tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Isso porque a reforma é uma proposta de emenda à Constituição e em casos de intervenção, a Constituição não pode ser alterada. Com a mudança, o governo anunciou uma pauta prioritária com 15 pontos considerados importantes para o país do ponto de vista fiscal e econômico. Os ministros do governo anunciaram 15 medidas prioritárias para o país que já tramitam no Congresso ou vão ser encaminhadas ao Parlamento. São propostas de curto, médio e longo prazo que têm o objetivo de ajudar no equilíbrio das contas públicas. melhorar a produtividade no Brasil, dar mais segurança jurídica e aprimorar a atuação das instituições. O presidente, ele solicitou e tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, os nossos líderes no Senado e na Câmara elencaram o que poderia ser uma pauta micro e macro econômica para nós imediatamente passarmos a trabalhar esta pauta. As medidas propostas foram construídas em conjunto com parlamentares da base aliada do governo e se somam a outras iniciativas que já tramitam no Congresso Nacional. Entre as prioridades anunciadas, o projeto que prevê autonomia para o Banco Central, a desestatização da Eletrobras e a simplificação de tributos com a reforma dos impostos PIS e COFINS. É algo fundamental para a produtividade do país, para facilitar a vida das empresas e, em consequência das pessoas, aumentar, em última análise, a capacidade do país produzir mais e melhor. A autonomia do Banco Central é algo fundamental para dar maior confiança a todos de que a política monetária está sendo feita dentro do mandato do Banco Central de controlar a inflação, de garantir a melhor taxa possível de crescimento, etc. A redução da desoneração da folha de pagamento das empresas, o programa de recuperação e melhoria das empresas estatais, a atualização da Lei Geral de Telecomunicações e do marco legal de licitações e contratos, também estão entre as prioridades. O governo quer ainda aprovar a nova Lei de Finanças Públicas, o Cadastro Positivo de Bons Pagadores e a extinção do Fundo Soberano, entre outros pontos. Nós faremos um esforço concentrado a partir de março. Portanto, o esforço concentrado que se faria normalmente a partir de agosto, no período eleitoral, ele vai ser feito a partir de março, porque, além desses 15 pontos aqui, que são pontos emblemáticos para a economia, nós temos 21 medidas provisórias que terão que ser votadas. Nós temos outras matérias que dizem respeito à pauta de segurança, à pauta social. Então, na verdade, há, sem dúvida nenhuma, uma consciência, por parte do governo, das lideranças políticas de todos os partidos que formam a base, de que vai ser preciso, juntamente com a presidência das duas casas, elencar um esforço e definir um calendário muito forte e um ritmo muito forte de votações. As prioridades foram anunciadas depois de o governo concluir que a tramitação da reforma da Previdência será suspensa, já que não é possível fazer emendas à Constituição enquanto há uma intervenção federal no Estado. Mas, segundo os ministros, o tema segue como prioridade. Esperamos que, no momento adequado, isso seja votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, em dito isso, o efeito este ano, especificamente, de várias das medidas fiscais em termos agregados, inclusive pode ter um efeito para o ano 2018, inclusive maior do que o da Previdência. A Previdência é fundamental, é o projeto mais importante de todos, porque ele tem um efeito cumulativo de longo prazo. Agora, as medidas fiscais são medidas que equacionam a questão de curto prazo no Brasil. Outras medidas anunciadas na reunião são a regulamentação do teto das remunerações, os depósitos voluntários no Banco Central, a duplicata eletrônica e o reforço das agências reguladoras. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.